Fica! Bom ano! Bom ano! Obrigado e bom ano! E portanto, fomos acompanhar a S.O.A.R. E para dar sorte, trouxe uma coisa para vocês! Eeeeh! Aprendilhas para mim! Eeeeh! Olha para ali! Você está exigido! Toma! Segura-se! Coisa lima! Cara, ganham a máquina, S.O.A.R. Ganham a máquina, S.O.A.R. Não, não! Não é um abraço! Não, não, não! É um bom ano! Agora sim, dá um abraço! Olá a todos! Bem vindos ao Fake Report! Ou ao S.O.A.R. Report, como quiserem chamar-te! Olha! Bom ano! Bom ano! Dez meses depois, ou como eles dizem... Dezes! Dezes! Decidi fazer as passos com isto! Pica! Bom ano! Bom ano! É verdade! Bom ano, Yuri! Bom ano! Um bom ano aqui para nós, para vocês, para toda a gente! A malta que está na produção! Portanto, agora, já sabem, hashtag bom ano, eu já me rendi! Antes de falar do RMR, vamos olhar para a final da S.O.A.R.O.A.R. Teletis está de volta aos títulos, depois de vencer no quinto mapa, frente a Liquid. Destaque para Apex, no momento de levantar o troféu! Ora, já cá estão! Com o título em mãos de Spinks, o mais recente jogador da equipa, a levantar aqui o troféu! O PC, Apex para fazer cara feia! Calma, que é longo! Não te queimos, Apex! Não te queimos, Éluís! Agora vamos ao tema da semana! a Só arrancou a aventura no RMR. No primeiro jogo, herói que saiu por cima ao vencer a equipa portuguesa por 16-5. Seguiu-se o confronto com o Monti, que levou também a melhor aos guerreiros por 16-3. O terceiro jogo acontece sexta-feira frente a It, em BO3 de eliminação, mas, claro, torcemos todos por uma vitória. Não se esqueçam que podem entrar na fancam e apoiar a equipa portuguesa com todos os acessórios que imaginarem. Ou quase todos, vá. Nós íamos falar agora da fancam. Há pessoal que já tem ali o Cristo atrás e tudo, repara, já foi buscar o Cristo e tudo. Hoje toda a religião conta, pessoal, não se esquecer. E até domingo estamos a transmitir o RMR europeu e americano na Twitch de CSGO e CSGO2 da RTP Arena e no canal 501 da Nós. No grupo A da Esco Online Master League Portugal, Reino vence Panthers por 2-1 e For The Win bate GTZ por 2-0. A equipa da Fénix é, assim, a primeira a garantir lugar na Final Four da competição e um prémio de 1.000 euros. Pizito está de volta ao competitivo, é verdade. Aliás, o Dr. Pizito diz mesmo que o bichinho do CS nunca desapareceu e, por isso, está agora ao serviço da equipa espanhola Falky Sports. Em League of Legends, props para a Rucks, que ajudou a Fnatic no play-in rumo aos Worlds como substituto e deu um contributo precioso. Cada fase do torneio é jogada numa cidade diferente. A Fnatic já está a caminho de Nova Iorque para a fase de grupos e o português segue viagem também. Para quem quiser acompanhar, há todo um guia no site da RT Perena para saberem tudo sobre os Worlds de LOL. Na próxima semana, sai entrevista ao J. Afonso, jogador da Diogo J. Esportes e, por falar em Fifa, Duarte Ferro e Rafa Anic, juntam-se a Dani The 7th no Famalicam. Já o Braga conta agora com Likapo e Diogo Peirótio. Por hoje é tudo. Eu volto na próxima semana. Até lá. Bom ano. Fiquem bem. Estás lindo! Tens de mostrar o bom ano à malta. O peito é o excesso balão. Estás lindo! Estás lindo! Bom ano, Pica. Bom ano. Bom ano, Sara. Bom ano. Estás a ver. O que dias do melhor foi que reporte aqui isto, Sara?